Do meu lado me afastou, do meu amor Eu sou capoeira, ae Capoeira sempre sou Eu sempre sou Aqui na alma, ae Capoeira sempre sou Quem olha para o mar A outra frente E a capoeira, eu nasci um corpo Amém, ela é do rito que eu sou Capoeira, ae Capoeira sempre sou Eu sempre sou Cozina a alma, ae